Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairro Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E no vídeo de hoje galera, trago pra vocês mais uma novidade aqui no canal Com a primeira figura do Predador da marca Ria Toys Dessa vez se tratando do personagem Wolf Predador do filme Aliens vs Predador 2 Então galera, antes de continuarmos com o vídeo de hoje Eu gostaria já de deixar um salve especial pra todos aí que acompanham meus vídeos aqui no canal Já peço a vocês que deixem seu like, ajudem a divulgar meus vídeos e se inscrevam no meu canal Caso você ainda não seja inscrito E não se esqueça de ativar o sininho pra você receber notificações de novos vídeos aqui no canal Beleza? Então, pra vocês que tem dúvidas se vale não a pena pegar essa figura aí dos Predadores e Aliens da marca Ria Toys Então, acompanhe o vídeo E bora lá Bom galera, antes de mostrarmos mais a caixa Deixa eu esclarecer galera Que a Ria Toys, no caso, que é a empresa que faz essas figuras pequenas Elas não só fazem as figuras do universo do Alien e Predador Também como fazem outros personagens Como Superman e outros personagens da DC também E também do MonsterVerse como Godzilla, Kong Que eles... Não sei se eles já lançaram essas figuras Se não lançaram no momento que eu estou gravando o vídeo Então, em breve Eles devem lançar também Beleza? Então, a Ria Toys está expandindo Aí, o lançamento das figuras para além das figuras do Alien e Predador Ok Então, vamos dar uma olhada na caixa dele Uma caixa pequena galera Quase do tamanho da mão Aqui na frente já dá pra ver a figura Com todos os acessórios que acompanham Aqui uma pequena imagem da figura Aqui embaixo O ovo, Predador Esquisite Mini Aliens vs Predador Requiem O logotipo da Ria Toys aqui Nos dois lados da caixa temos o mesmo formato Com o mesmo nome, mesma imagem Que aparece a imagem do Scar, Predador aqui Ria Toys Aqui E aqui atrás Algumas informações E duas imagens do Predador, o ovo Também Ok Enfim galera Agora Vamos então Tirá-lo da caixa Antes de mais nada galera Dentro da caixa Ele tem essa pequena cartela aqui Que apresenta a parte Do Predador Scar, né Do primeiro filme do Alien vs Predador Bom galera Antes de falarmos de mais detalhes E dos acessórios Dessa figura do ovo Predador Vamos primeiro falar do tamanho da figura Galera Essa figura dele Tem 12 cm de altura E é da escala 1 para 18 Ok É uma figura bem pequena Porém Bem Trabalhada Mas eu vou falar mais disso Depois Ok Vamos agora Ao comparativo de tamanho Com outras figuras Aqui eu trouxe o Bumblebee Da marca Trumpeter Trouxe aqui o Saga de Gêmeos Da Bandai Da coleção Diggy Paradamente Para vocês terem uma pequena comparação De tamanho entre as figuras menores O ovo Predador é um pouquinho maior Que essas duas figuras Ok Então vou tirar essas aqui de lado Agora Vamos para uma escala um pouco maior O comparativo dele Com o SH Monster Arts Que eu tenho aqui em casa Eu não fiz o review dele ainda Mas eu pretendo fazer uma hora Tá galera Então um pequeno comparativo de tamanho entre eles Ó galera E agora Um pequeno comparativo Com as figuras da NECA galera Praticamente Essas figuras da Ria Toys Do Predador É praticamente metade Das figuras da NECA Que tem Uns 20 centímetros Então Tá aí o comparativo galera Bem menor não é? Hehehe Então agora galera Vamos Mostrar os acessórios E em seguida Falar de mais detalhes Dessa figura Então galera Essas são as quantidades De acessórios Que acompanham Essa figura do ovo Predador Sendo uma lança Uma base Duas pecinhas Em formato de H Um chicote Uma shuriken E duas mãos Para troca Então vamos olhar Mais de perto Esses acessórios Vamos começar Dando uma pequena Olhada na lança Até que a lança Está bem trabalhada Está bem legal mesmo Essa lança Ele acompanha O chicote Dobrado Bem que eles Podiam ter lançado Um chicote Aberto Para dar aquela chicotada Que foi mostrada No filme Bem legal Esse chicote Está bem trabalhado Esse material Emborrachado E acompanha Essa shuriken Que também Está bem feita Para uma figura Bem pequena E duas mãos Para troca Uma aberta E outra Meio que relaxada Acredito que seja Para segurar A shuriken É Para isso E agora A base Galera A base Tem um pino Que é para colocar A figura em cima Para segurar E para vocês Que tem dúvidas A respeito Dessas pecinhas Para que serve É o seguinte Galera Essas pecinhas Aqui servem Para encaixar Com outras bases De outros predadores Por isso Que acompanha Duas Você conforme Vai comprando As figuras Encaixando uma base Na outra Então é para isso Que servem Essas peças Tá galera Então Está aí Todos os acessórios Que acompanham A figura Então agora Vamos falar Da figura Em si Bom galera Está aí A figura Do Wolf A figura Apesar de ser Pequena Está bem Trabalhada Mesmo Está bem Esculpido Pelo valor Que eu paguei Galera Meio que Valeu a pena Essa figura Encontra-se No AliExpress Atualmente Lá o preço Está mais barato Do que em sites Brasileiros Então eu recomendo Que vocês adquirem A figura Por lá Eu vou deixar O link De onde eu comprei Fixado No topo Dos comentários Abaixo No vídeo Beleza Então Não demorou Muito para eu Receber essa figura Eu recebi Essa figura Na sexta-feira Então Estou fazendo O review Dessa figura Ainda hoje Beleza Então vamos Olhar a figura Mais de perto Começando pela Máscara dele Galera A figura É em si Como eu falei Já É muito pequena Doze centímetros De altura Mas está bem Esculpido mesmo Essa biomáscara dele Realmente Está bem feito Esses detalhes De rachadura Nele Está bem feito Mesmo As dreads Do cabelo Dele São de borracha Maleável Também Pelo menos Algumas partes Aqui A escultura Do corpo Dele Está bem Está bem Feita Galera Essas peças Nas costas Dele Infelizmente Essas peças Não saem Já é Feita Nas costas Dele Então Não sai E Essas Duas armas De ombro Dele Aqui Realmente Está bem Legal Mesmo Caso Vocês Não queiram Deixar Ele Apontando Para frente Vocês Podem Deixar Encostada Nas costas Dele Guardadas Realmente Esses detalhes É bem Impressionante Mesmo Realmente Curti A figura Em mãos Ok Só que Encontrei Não sei Se é Um defeito Mas Aqui Nesse Pé Dele O pé Esquerdo Aqui Olhando De frente Assim Não Tem Articulações Tá Galera Então Recomendo Que Pelo Mesmo Não sei Não sei Se é Um defeito No meu Mas Esse Aqui Não tem Articulação Tá Tá Bem Duro Então Eu não Vou Forçar Para não Acabar Quebrando Já Que é Uma Figura Pequena E O único No pé Que tem Articulação Esse Aqui Tá Galera Então Falando De Articulação Já Vou Mostrar Para Vocês Nesse Pé Aqui Que Gira Para Os Lados Vai Um Pouquinho Um Pouquinho Para Cima Um Pouquinho Para Baixo Não Muito Cabeça Dele Ele Gira Para Os Lados Tá Não Olha Muito Para Cima Nem Muito Para Baixo Os Braços Dele Giram 360 Graus Eles Abre Um Pouco Mais De 90 Graus No Meu Na Minha Figura Aqui Do Wolf Infelizmente A Articulação Giratória Do Bíceps Aqui Veio Bastante Rígida Infelizmente Não Vou Forçar Aqui Para Não Acabar Quebrando Esse Aqui Vem Um Pouquinho Mas Eu Não Vou Forçar Tá Galera Tem Articulação Dupla No Cotovelo Tem Articulação Na Mão Dele Que Articula Para Os Lados Vai Um Pouquinho Para Tá As Lâminas Dele Apesar De Que Não Recolhem Muito Para Dentro Aqui Ele Se Estende Ainda Mais O Que Torna A Figura Ainda Bem Legal Também E Tem Articulação Giratória Aqui Nessa Pecinha Do Braço Então Continuando Aqui Tem Articulação Aqui Na Atrás Um Pouquinho Para Dos Lados Saiu Aqui A Arminha Depois Eu Coloco Tem Um Pouquinho De Articulação Na Cintura Mas Não É Muito É Bem Rígida Mesmo Então Se Tiver Rígida Na Sua Figura Eu Recomendo Que Joint Na Perna Dele Tem Articulação Dupla No Joelho Que Vai Bastante Que Dobra Bastante E Nos Pés Como Eu Falei Esse Aqui Não Tem Articulação Não Sei Se É Um Defeito No Meu Não Sei Dizer Tá Galera E Esse Aqui Tem Articulação Tá Aqui Nessa Parte Da Cintura Você Pode Utilizar Para Guardar O Chicote Caso Queira Prontinho Chicote Guardado E Também Nas Armas Do Ombro Que Também Tem Esse Movimento Para Cima E Para Baixo Que Faz A Arma Girar Para Os Lados Também Que É Bem Legal Nessa Figura Tá Galera Então Eu Vou Dar Um Pause Aqui No Víde Colocar Aquela Arminha Dele Que Escapou Aqui E Já Volto Bom Galera Coloquei Arminha De Volta No Seu Devido Lugar Bom Agora Hora De Colocar A Arma Na Mão Dele Para Ver Como É Que Fica Colocar Nessa Aqui Fica Bem Legal Ele Com A Lança Tá Galera E Já Vem Informar Vocês Galera Que A Ria Toys Já Lançou O Predalien Já Está Disponível No Aliexpress Tá Galera Para Caso Que Vocês Gostem Das Figuras Do Alien E Pretendem Ter Recomendo Que Procurem No Site Que Lá Vocês Vão Encontrar Beleza Tem Até A Rainha Alien Também Lá Só Que Está Mais Caro Que Essas Figuras Mais Pequenas Do Predador Porque A Figura Da Rainha Alien É Bem Maior Né Mas Enfim Também Esses Detalhes Emborrachados Dessa Parte Da Frente Que Ele Utiliza No Filme E Essa Pecinha Aqui Galera Não Sai Já É Esculpida Aqui Nessa Parte Da Cintura Que Do Essas Pecinhas Aqui Que Ele Utiliza Lá No Esgoto Da Cidade Mas Enfim Troca De Mãos Galera Apesar De Ser Uma Mão Pequena É Recomendado Que Tome Cuidado Porque Essas Partes Aqui Pontudas Né Você Tira Aqui Com Cuidado E Coloca Em Outra Prontinho Trocada A mão Tá Galera Então Antes De Finalizarmos O Vídeo De Hoje Eu Vou Deixar Ele Em Algumas Poses E Já Volto A Falar Para Vocês As Considerações Finais Beleza Vídeo review de hoje da figura do wolf predador da ria toys galera sem dúvidas é uma figura bem bacana apesar de ser pequena tá bem trabalhada mesmo as articulações dele estão bem legais na minha opinião tá bem legal mesmo para fazer algumas poses dinâmica com a figura já tá o chicote já na cintura infelizmente galera devido a essa parte do pé não sei se é defeito tá galera mas o meu não gira então devido a isso eu vou ter que descontar ponto né porque não dá para fazer algumas poses devido a isso sem o uso da base mas enfim recomendo essas figuras da ria toys para vocês galera tanto do predador quanto do alien recomendo sim tá galera vocês encontram lá no site da aliexpress como eu disse eu vou deixar o link desse aqui fixar no topo dos comentários abaixo no vídeo tá galera então a nota final para essa figura do ovo predador vai 9,6 tá só não dou 10 devido essa falta de articulação aqui na parte do pé né não sei se isso é um defeito já digo isso de novo tá galera mas enfim tá muito da hora essa figura muito top mesmo galera realmente gostei bastante da figura apesar de ser pequena da escala 1 para 18 tá então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje deixe seu like ajude a divulgar meus vídeos comenta que vocês acharam da figura e do vídeo e se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito e ajude o canal atingir 3 mil inscritos beleza galera então é isso antes de finalizarmos o vídeo eu convido vocês a virem curtir minha página do lord das figuras e se inscreverem no instagram no canal perdão galera e virem me seguir no instagram beleza peço perdão pelo erro agora então é isso galera fico por aqui até a próxima um grande abraço para vocês tchau galera